A CIDADE NO BRASIL Eu não, não consigo ver o teu coração tão amargurado Não, não consigo ver quantas almas cegas à espera de um grito Não, não consigo ver o silenciar dos destemidos Não, não suporto mais, não consigo ver a desgraça humana Não, não suporto mais, não consigo ver a desgraça humana Desperta, mente adormecida Clube em ponta-vida que te adoece Viver é saber doar, é saber olhar pra fora de ti Não, não suporto mais, não consigo ver a desgraça humana Não, não suporto mais, não consigo ver a desgraça humana Não, não suporto mais, não consigo ver a desgraça humana Não, não suporto mais, não consigo ver a desgraça humana